Chama no Beats Crack Eu sei que eu vou conseguir Atingir o melhor lugar Sonhar, sorrir, não desistir Lutar, nunca parar Chegar e alcançar Sem se limitar Na fé que a vitória chegará Eu vou gastar minha vitória Que é a minha liberdade E a minha liberdade Entrego pra minha coroa Só esquivando dos perreco E da falsidade Sei quem é de mentira E quem é de verdade E no mundo que eu vivo Só vejo maldade Infidelidade Safadeza, pilantragem Sem igualdade Sem igualdade Sem igualdade Meu lugar é no topo Agora eu entrei no jogo Tô com o nectardu Falando mais que as joias mais caras Perrengue e sufoco Não quero passar de novo Quero conquistar sem ter que vender minha alma Deixa minha dama toda vestida de prata Sonho de menor Poder comprar uma casa Papo reto nos parceiros e bala nos canalha Vida que nós leva Não pode dar falha Amém pela saúde e a felicidade Um brinde a quem ficou Só quem é de verdade Ligado nos pilantra e na falsidade Feliz só de chegar aonde cheguei Só eu sei o tanto que eu lutei Só eu sei o que eu passei Se hoje eu tô aqui é por merecimento Vai, tira o olho do que é meu Vai lá, reclama com Deus Não pode ver ninguém se adiantar Que já cresce o burro e quer julgar Se tu estrela não briga Não quente apagar a minha Toma conta da tua vida Tá no beco sem saída Tá no beco sem saída O mundo é louco e eu não tô mentindo Eu sigo em frente nesse labirinto Tudo que eu sinto, tento escrever Vou fumar um gudã e tentar entender Para que tá feio Cuida da minha vida, fica caçando defeito Porque eu cheguei primeiro Porque eu fechei caveiro Numa picadilha de maloqueiro Esse é meu jeito Sou passarinho e tenho que voar Minha levada Sou passarinho e tenho que voar Minha levada Yeah